Fala, galera! Professor André Lima na área e hoje a gente vai focar a nossa aulinha em um fenômeno ondulatório só, que é o fenômeno do efeito dólar. Galera, só relembrando, a gente falou sobre reflexão, fenômenos ondulatórios, né? Reflexão, refração, difração, polarização, ressonância, foi ou não foi? Agora vamos fechar essa lista aí de fenômenos que é um conteúdo, cara, que cai na tua prova de Enem. Cai! Vamos fechar essa lista com chave de ouro, porque é muito massa o fenômeno chamado de efeito Doppler. Só pra te dar uma ideia, já, um exemplo clássico do que é efeito Doppler. Você tá parado, vem uma ambulância na tua direção, o que você escuta? Quando ela passa por você, você escuta uma queda de tom e daí ela tá se afastando, você escuta. Notou a diferença? Isso é chamado de efeito Doppler. Vamos estudar a fundo isso aí pra você entender certinho. Se a gente tá na cadeira aí e... Vamos lá! Efeito Doppler. Ó, primeiro o que é efeito Doppler? É um fenômeno físico, beleza, pessoal, observado nas ondas, nas ondas, tá? Eu não restringi pra onda sonora, nem pra onda... Cadê? Pra onda sonora, nem pra onda luminosa, tá? Nem pra onda eletromagnética. Acontece nas duas o fenômeno de efeito Doppler. Fenômeno físico observado nas ondas quando emitidas ou refletidas por um objeto que está em movimento com relação ao observador. Isso aqui é importante. Tem que ter um movimento relativo entre os dois pra acontecer o efeito Doppler. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou colocar pra fora agora todos os meus dotes desenhísticos pra ver se você entende o que pode cair pra você no Enem aí, tá? Vem comigo, ó. Primeiro exemplo. Desenha um chão aí pra mim e me acompanha. Tem um carrinho que tem um alto-falante nesse carrinho. Beleza? E tem, a uma certa distância do meu carrinho com alto-falante aqui, tem um coleguinha nosso aqui, que eu vou chamar de Jonathan. Pessoal, e esse Jonathan aí, ele tem um ouvido bom? Tem. Ó o ouvido do Jonathan aqui. Tem um ouvido bem bom, ele vai ouvir tudo que é efeito Doppler aí acontecendo. Beleza. E essa fonte, ela emite ondas sonoras. Ela emite som com a frequência, vamos supor, de 10.000 Hz. 10.000 Hz, consigo ouvir? Consigo, né? Consigo de 20 Hz até 20 kHz ou 20.000 Hz, que é a mesma coisa. Tudo bem? E tá chegando aqui frentes de onda no ouvido do Jonathan. Se tá chegando frentes de onda no ouvido do Jonathan, o Jonathan vai começar a ouvir esse som. Só que, essas frentes de ondas que chegam aqui, não tem velocidade relativa entre a fonte e o Jonathan. Não tem. Se não tem, quer dizer que o Jonathan, ele vai ouvir uma frequência exatamente de 10.000 Hz também. Sacou? Não tá acontecendo efeito Doppler, porque não tem movimento relativo entre a fonte e o Jonathan. Esse é o primeiro caso, o primeiro exemplo que eu queria que você percebesse aí. O segundo caso, o segundo exemplo é esse aqui. Desenha lá a nossa fonte sonora de novo. Tá aqui. Desenha aqui a onda sonora. Desenha o Jonathan também. O Jonathan. Isso, o Jonathan com o seu ouvidão, sua orelhona. Tá aí. E agora, o que que tá acontecendo? A fonte tá se aproximando do Jonathan. Fechou? Fonte se aproximando do Jonathan. Se concorda comigo, ó. O Jonathan tá parado. A fonte tá se aproximando com a velocidade V. Imagina que isso aqui é uma frente de onda. Se os dois tivessem parado, a frente de onda iria chegar, bate. Daqui a pouco chega outra. Daqui a pouco outra. Daqui a pouco outra. Beleza. Só que como a fonte agora tá se movendo, tá se aproximando, o que que vai acontecer? Chegou uma frente de onda. Que a pouco outra. Que a pouco outra. Que a pouco outra. Ou seja, o Jonathan vai ouvir, já que ele tá se aproximando da fonte, vai ouvir o som com a frequência maior do que a frequência emitida. Isso é efeito Doppler em sua essência. Ó, então eu vou anotar aqui. Nesse caso, se a fonte tivesse se aproximando, a frequência ouvida vai ser maior que a frequência emitida. Beleza? Se a frequência ouvida é maior que a frequência emitida, o Jonathan vai ouvir um som mais agudo. Agudo, professor! Isso, agudo. Exatamente. Beleza? Terceiro caso, vamos lá? Terceiro caso, vou fazer o contrário agora. Agora, vou fazer... Opa, como que eu faço o carrinho ao contrário? Pera aí, pera aí, deixa eu pensar. Aqui, ah! Opa, o pinezinho aqui. Aí! Beleza. Tá aqui a minha fonte. Opa, professor, a fonte ficou pra trás agora? Tá, eu vou desenhar ao contrário, tá? E ele vai voltar de ré. Ah! Nossa, professor, é ruim mesmo desenho, hein? Sou, cara. Desculpa aí, mas eu sou mesmo. Tá aí. E ele vai... A fonte agora vai voltar... Nessa direção. Beleza? Mas ele tá emitindo o som. Você concorda comigo que vai acontecer o seguinte, ó. Chosset tá aqui. A fonte tá se afastando. Então, chega uma frente de onda. Só como tá se afastando? Chega uma. Chega outra. Porque tá ficando cada vez mais longe, né? Chega outra. Chega outra. Ou seja, o Jonathan, ele vai ouvir... Eu troquei o nome? Falei de Chosset? Não, é Jonathan o nome dele. O Jonathan, ele vai ouvir uma frequência menor do que a frequência que a fonte emite. Beleza? Então, se eu desenhar o meu Jonathan aqui... Com a sua orelhona, ele... A frequência ouvida, nesse caso, vai ser menor que a frequência emitida. Galera, isso aqui é importante, hein? Frequência ouvida menor que a frequência emitida. E se a frequência ouvida é menor que a emitida, o Jonathan, ele vai ouvir um som mais... Grave. Um grave. Sacou? Som mais grave. Vou colocar aqui. Som mais grave. Tá aí. E o quarto caso. Vamos pro quarto caso. Pessoal, tem quarto? Ele já se aproximou, já se afastou? Calma, rapaz. Quarto caso é esse aqui, ó. Desenha o pneuzinho, pessoal. Aumentou agora, hein, pessoal? Já falei que eu sou rindo de desenho. Beleza. E aqui tá o meu Jonathan. Aí, professor, meu Jonathan, é... É. Tá aqui. A velocidade da fonte tá pra cá, velocidade V. E vamos supositar que o Jonathan tá vindo pra cá também com velocidade V. Se essa velocidade pode ser, sei lá, 10 km por hora, 20 km por hora. Mas o importante é que os dois estão indo na mesma direção e no mesmo sentido com a mesma velocidade. Te pergunto. Nesse caso, se você entendeu o que eu falei até agora, você vai me responder essa pergunta fácil. Ó, tá vindo um pra lá, o outro pra cá. Velocidade, sei lá, 10 km por hora, 10 km por hora. Pergunta. Vai acontecer efeito Doppler? O Jonathan vai ouvir uma frequência maior? Vai ouvir uma frequência menor? Ou vai ouvir uma frequência igual ao que a fonte emite? Igual, né? Por que igual? Porque não há movimento relativo entre a fonte e o observador. Sacou? Eles não estão se aproximando nem se afastando. Então, é como se os dois tivessem parado. Então, não há efeito Doppler acontecendo. O Jonathan vai ouvir exatamente a frequência que a fonte emitiu. Beleza? Então, vou só colocar aqui por desencargo de consciência. No quarto caso, não há movimento relativo. Ou seja, não há efeito Doppler acontecendo. Fechou? Então, quatro casos aí que você tem que se ligar de efeito Doppler. Pra galera que é mais visual, tentei desenhar. Se você não entender o meu desenho, eu vou tentar te mostrar outra figura aqui. Ó, tem uma fonte e tem um detector. Galera, é importante que você lembre o seguinte. A velocidade da onda não depende da fonte. A velocidade da onda depende apenas do meio. Lembra disso que eu falei? Na aula de acústica. E outra coisa, lembrar. A frequência da onda não muda em efeito Doppler. Não. A frequência da onda não muda. Eu escuto, é uma percepção. Eu escuto uma frequência maior ou uma frequência menor, porque está se aproximando, está se afastando. Mas a frequência da onda é sempre igual à frequência que a fonte emitiu. Beleza? Então, cuidado com isso aí. Eu não mudo a frequência. Então, ó. Eu tenho um detector e tenho uma fonte. Nesse caso aqui, está se aproximando. Se está se aproximando, aparentemente, a frequência aumenta. O detector vai perceber uma frequência maior. A gente chama de frequência aparente isso. Beleza? Então, o detector ouve, se é que dá para falar assim, uma frequência maior. Beleza? E se estiver se afastando, ele vai ouvir uma frequência menor. Aqui vai ser mais agudo e aqui mais grave. Grave. Belezinha? Então, para quem é mais visual, talvez o desenho te ajude aí. Beleza. Vamos lá praticar, então. Como que eu calculo, professor, a frequência que eu consigo ouvir? Dependendo da minha velocidade e da velocidade da fonte. Olha que fórmula pau. Ai, professor, já não gostei. Essa fórmula é muito... Calma, rapaz. Não, não. Essa fórmula é massa. Ó, para você entender, é muito facinho essa fórmula aqui. Não se assuste com ela. Primeiro, meu objetivo é só um. Calcular a frequência que eu escuto. Frequência ouvida ou frequência aparente. Beleza? E FF é o quê, professor? FF é a frequência real. A frequência que a fonte de fato emite. E V, professor? V é a velocidade do som no ar. Pessoal, se estiver na água, vai ser a velocidade do som na água, né? Então, V é a velocidade do som no meio que estiver acontecendo o experimento lá da tua questão. Beleza? O VO é a velocidade do observador e o VF é a velocidade da fonte. Galera, está vendo que tem mais e menos aqui? Você pode usar mais ou menos dependendo da tua velocidade. Se você está se aproximando do teu observador ou se você está se afastando do teu observador. Para não confundir isso, se liga, presta muita atenção nisso aqui. Quando que eu vou usar mais, quando que eu vou usar menos em cada um dos casos. Você vai fazer o seguinte. Você lê uma questão, você desenha. Desenha. Desenha o Jonathan aqui. Esse aqui sou eu. Vou desenhar eu mesmo. Está aqui. Cabelão. Bandana. Sorriso lindo. Está aí. E desenha a minha fonte. Então, toda vez que cair uma questão de efeito dobro, desenha. Pode ser um desenho mais tosco como esse aí que eu fiz. Mas ele vai funcionar. E daí você vai fazer o seguinte. Traça uma seta do observador para a fonte. Beleza? Sempre do observador para a fonte. Vamos definir isso aqui para a gente não errar. Daí a gente acerta junto. Traça uma seta do observador para a fonte. Quando você traçou essa seta do observador para a fonte, você fez o seguinte. Você definiu um referencial. Foi isso que você fez. Daí tudo que vai na direção da seta, você usa positivo. Tudo que vai contra a seta, você usa negativo. No caso aqui. O Andrezinho aqui, ele vai correr nessa direção. Se ele correr nessa direção, quer dizer que você vai colocar o mais aqui na tua fórmula. Fechou? Por quê? Porque ele está correndo na direção da minha seta guia ali embaixo. E se ele correr contra a minha seta, daí você vai usar menos aqui, porque ele está indo contra o meu referencial. Beleza? Então é assim que você vê se usa mais ou menos. No caso lá de baixo, a fonte está vindo para cá. Se a fonte está vindo para cá, ela não está indo contra a seta? Se está indo contra a seta, você usa o quê? Você usa o negativo, né? Beleza. E se está indo a favor da seta? Desculpa aí. Se está indo a favor da seta, você vai usar positivo. Beleza? Fechou aí como que uso positivo e negativo na fórmula? Beleza? Vamos lá prosseguir então, galera. Ó. Um exercíciozinho para a gente praticar. Um exercíciozinho da UFSC. Vestibular Super Megapod. Questão quentinha, cara. 2015. Esse é o horário que você dá um pause. Que você lê a questão, tenta resolver e depois confere aí o gabarito comigo. Vê se está tudo certinho, tá? Vou ler a questão para você. Pedro, que é muito interessado em física, está sentado em um banco às margens da avenida Beira Mar Norte. Ai, professor, eu não sei onde fica a Beira Mar Norte. Não tem problema, cara. Não é isso que a questão está perguntando. Em Floripa. Ó, agora você já sabe. Ele observa diversos eventos e faz as seguintes anotações. Um. A frequência do som da sirene de um carro de polícia que se aproxima é diferente da frequência do som da sirene quando o carro está parado. Não vou falar se está certo ou está errado porque tem alternativas depois, tá? O vestibular da UFIS, que é toda a disformatória. Então, ó, depois vai aparecer isso aqui. 1, 2, 4, 8, 16, para a gente ver o que está certo. Então ele vai falar, ah, anotação 1 está certa, a 2 está errada e por aí vai. Então vamos só ler ali rapidinho, depois a gente prossegue. Desculpa aí, galera. Ó, a 2, a frequência do som da buzina de um carro que se afasta, cujo motorista resolve fazer um buzinaço, ato de apertar continuamente a buzina, é diferente da frequência do som da buzina quando o carro está parado. Então não vou falar ainda se está certo ou está errado. Tira suas conclusões aí. A frequência da sirene de um carro de bombeiro parado não sofre alterações. 4, a frequência da sirene de um carro de bombeiro parado não sofre alterações, nem mesmo quando o vento sopra. Fechou? Beleza, vamos para as alternativas. De acordo com o exposto acima, é correto afirmar que, a gente tem que ver o que está certo e o que está errado. A 1, ele fala o seguinte, a anotação 1 está correta. A anotação 1 está correta. Porque quando o carro da polícia se aproxima, o comprimento de onda do som da sirene é aparentemente encurtado e a frequência percebida é maior. Então, foi o que ele falou aqui na 1, não foi? A frequência do som da sirene do carro de polícia se aproxima é diferente da frequência do som da sirene quando o carro está parado. Beleza, note que ele falou aparentemente. Beleza, está perfeito, cara. Está perfeito essa alternativa aí. Questão verdadeira essa 1. A 2, ele fala o seguinte, a anotação 2 está correta, porque quando o carro se afasta, o comprimento de onda do som da buzina não se altera. Opa! Apenas diminui o número de frentes de ondas que passam por Pedro. Galera, a 2, ela pode até estar certa. Mas tem uma coisa estranha ali, não tem não? Deixa eu voltar aqui para você. A frequência do som da buzina de um carro que se afasta, cujo motorista resolve fazer um buzinaço, é diferente da frequência do som da buzina quando o carro está parado. É diferente. Beleza? Só que a alternativa está estranha, não está não? A anotação 2 está correta, porque quando o carro se afasta, o comprimento de onda do som da buzina não se altera, apenas diminui o número de frentes de onda que passam por Pedro. Isso aí está errado. Beleza? Não diminui o número de frentes de onda. O número de frentes de onda é o mesmo, não é? O que vai diminuir? A minha percepção de frequência. Isso vai diminuir. Beleza? Quando se afasta. A 4, então. A anotação 3 está incorreta, porque a velocidade relativa entre o carro de bombeiros e Pedro não é zero. Questão 3. Deixa eu voltar lá. 3 fala, a frequência da sirene de um carro de bombeiros parado não sofre alterações. Não sofre alterações. Isso aí está certo. Vou voltar aqui. A anotação 3 está incorreta. Por que a velocidade relativa entre o carro de bombeiros e Pedro não é zero? Falso, né? Falso por quê? Porque ela está correta. Ela não tem nada de incorreto. Então, só isso já desmerece aí essa alternativa. A 8. A 8 ela fala, a anotação 4 está correta, porque o vento, é do vento, né? Se liga no vento. A anotação 4 está correta, porque o vento em movimento altera apenas a velocidade da onda, mas não altera a frequência do som da sirene do carro de bombeiros em repouso. Beleza. Altera a velocidade da onda, mas não altera a frequência do som da sirene do carro de bombeiros em repouso. Isso aí está perfeito, né? Isso aí está massa. Lembrando, a velocidade da onda, ela não depende da fonte. Então, se a fonte estiver a 100 km por hora, ou 200, ou 300 km por hora, a velocidade da onda que sai da fonte é a mesma, porque só depende do meio. Beleza? Se está ventando a favor, se está ventando contra, depende disso aí também. Belezinha? Tá. Então, a 8. E a 16, ó. A anotação 2 está correta, porque quando o carro se afasta, o buznaço provoca ondas de choque. Olha só. Que alteram a frequência do som da buzina. Muito bonitinho, mas errado, né? Então, ele escreve de uma forma bonita, mas está errado. Esse aí está completamente errado. Buzinato provoca ondas de choque que alteram a frequência do som da buzina. Não, esquece isso. Beleza? Vamos para a próxima? Essa aí é mais de calcular, tá? Exercício 2. Um carro de bombeiros transita 90 km por hora. Então, o carro está 90 km por hora. Com a sirene ligada em uma rua reta e plana. A sirene emite um som de 630 Hz. Então, já vou tirar os dados aqui, tá? Velocidade da fonte, que é o carro de bombeiro. 90 km por hora. A sirene emite um som, então a frequência da frequência real, no caso, que é a frequência emitida, que eu chamei de FF, vale 630 Hz. Uma pessoa parada na calçada, esperando para atravessar pela faixa de pedestre, escuta o som da sirene e observa o carro de bombeiro se aproximando. Então, a velocidade do observador é zero, não é porque ela está parada. E ela observa o carro de bombeiro se aproximando. People, nessa situação, a frequência do som ouvida pela pessoa é igual a... Primeira coisa, importante aí. Pessoal, não sei nada, cheguei na prova, não lembrei disso. Lembra o seguinte, está se aproximando, eu vou ouvir uma frequência maior. Então, o que tiver de frequência menor aí, você pode jogar fora já. Então, eu vou ouvir uma frequência maior, a L está fora. A C está fora, a D está fora. Ó, se você se ligou só no conceito, já tem 50% de chance de acertar. Se aumentou, tu é chance. Beleza? Mas vamos calcular isso aí. Usando a formulinha. Fica F0 igual a FF vezes a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, sobre a velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Fecha parênteses. Está aí. Vamos lá, então. Então, a frequência que eu escuto vai ser a frequência original, 630, isso vezes 340, velocidade do observador é zero, nem vou colocar, tá? A velocidade do som embaixo, 340, e a velocidade da fonte, lembrando, vou fazer o observador aqui, para saber o sinal. Vou fazer a fonte aqui. Espera aí. Fonte está aqui. E a fonte está se aproximando, né? E daí o que você tinha que fazer mesmo? Você tinha que traçar uma reta do observador para a fonte. O que tivesse na direção dessa reta, nessa seta aí, você considera positivo. O que tiver contra, você considera negativo. No caso aqui, você vai considerar negativo, né? Menos 25, porque ele está contra a minha seta. Por que eu coloquei 25? Porque tem que transformar, né, people? 90 km por hora você não vai usar aqui. Você vai usar 25 m por segundo, beleza? Só dividir por 3,6, né? Está aí. A frequência do observador, vou fazer a continha aqui rapidão. É igual a 630 vezes 340 sobre 315. Beleza? Frequência ouvida, então, vai ser 680 Hz. 680 Hz, letra E de elefantinho azul. Beleza? Então, exercício 1, teoria, você passou. Exercício 2, prática, fazer continha, você passou também. Só que tem um detalhe, um último detalhe que eu gostaria de ver com vocês, galera. Parar, efeito Doppler da luz acontece tanto no som quanto na luz. É óbvio que a gente tem mais percepção, porque som, a velocidade é muito menor. A gente tem mais percepção quando o som acontece, quando acontece do som. No caso, está a sirene de uma fábrica tocando. E você está em movimento relativo à sirene, ou se aproximando, ou se afastando, você escuta o efeito Doppler. Você escuta claramente, efeito Doppler, quando uma ambulância ou um carro de polícia com sirene ligada passa por você. Isso é fato. Até você escuta numa corrida de Fórmula 1. É ou não é? Você ouve frequência chegando alta, você ouve frequência indo baixa. Você ouve mais agudo, você ouve mais grave. Beleza? Então, só que na luz também acontece. People, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar do vermelho, lá vai violetas. Lembra o que é? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E lembra que isso aqui já está na ordem de frequência. Então, quem tem maior frequência? Violeta. Quem tem menor frequência, por consequência? Vermelho. Beleza? Então, outra coisa importante. Efeito Doppler da luz, por isso a gente não vai calcular nada, ele é relativístico. Ou seja, como é tudo velocidade da luz, Então, a gente não vai usar aquela equaçãozinha que a gente aprendeu para calcular, tá? Isso aí você só estuda quando chegar lá em física moderna. A gente fala alguma coisa sobre relatividade aí, tá? Mas é importante que você saiba a teoria por trás. Ó, a ideia é o seguinte. A ideia é, se você olha para o céu e você vê uma estrelinha e ela está mais avermelhada, Avermelhada é frequência menor, né? Frequência menor quer dizer o quê? Que aquela estrela está em movimento relativo com a gente e ela está, Frequência menor, ela está se afastando. Se afastando, eu ouço, eu ouço não, né? Eu vejo uma frequência menor, Aquela estrela não pode nem emitir vermelho na sua emissão de luz. Porém, eu vejo mais avermelhado por causa dessa diferença aí, por causa desse movimento relativo entre a gente. Fechou? Então, se a estrela está se afastando, eu vejo ela com uma cor mais avermelhada. Se a estrela está se aproximando relativamente ao nosso planeta, Eu vejo a estrela mais azulada, mais pendendo lá para o violeta. Beleza? Se aproximando, eu vejo uma frequência maior. Frequência maior, violeta. Se afastando, eu vejo a frequência menor. Frequência menor, vermelho. Beleza? E quem que descobriu isso aí? Foi o tal do Hubble. Porque ele percebeu, observando lá as estrelas, Que ele olhava para o céu e ele fez cálculos e viu que a maioria das estrelas estão se afastando da gente. Inclusive, foi dele que veio o princípio da ideia de que o universo está se expandindo. Porque ele olhou para um lado, viu aquela estrela, viu aquela, aquela, aquela. Meu, tudo se afastando da gente. Tem algumas que se aproximam? Sim, tem algumas que se aproximam. Mas, muitas estão se afastando. Isso quer dizer que está se expandindo o universo. As coisas estão se afastando. Fechou? Então, o Hubble, que é esse carinha simpático aqui com esse charuto enorme, com esse... Como que é o nome disso? Esqueci. Tá. Com essa parada enorme aí na boca. Ele que deu as primeiras diretrizes sobre o efeito dupla da luz. Fechou? E uma coisa que você ouve falar bastante em inglês é o head shift. Head shift. E o head shift é justamente isso. Essa tendência de você ver a cor mais avermelhada quando a estrela está se afastando. E ver a cor mais azulada, mais violeta, quando a estrela está se aproximando. Beleza? Para quem é mais visual, coloquei aqui. Estrela se aproximando, mais violeta. Estrela se afastando. Mais vermelho. E, inclusive, em homenagem ao nosso colega, é que foi feito o telescópio Hubble. Hubble. Para quem não sabia aí. Beleza? Então, tá aí. Efeito dupla acontece no som. Só revisando rapidinho, galera. Só para fechar. Efeito dupla acontece no som. Acontece na luz. Acontece em tudo que eu amo. Beleza? Som e luz, que é o mais importante. Do som, a gente aprendeu a calcular. A fórmula é frequência observada. A frequência que eu escuto é igual. Frequência emitida, frequência real, vezes velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador. Velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Observador, fonte. Observador em cima. Galera, não confunda isso aí, porque no Enem não vem a fórmula para você. Se bem que, se cair uma questão para você calcular, eu acho que eles colocaria. Porque, geralmente, eles colocam as ferramentas que você precisa para resolver a questão na própria questão. Tá? Então, não se preocupa com isso. Mas, lembre-se. Som. Está se aproximando? Ambulância. Está se aproximando? Eu ouço uma frequência maior. Se eu ouço uma frequência maior, eu ouço um som mais agudo. Beleza? Está se afastando? Eu ouço uma frequência menor. Se eu ouço uma frequência menor, eu ouço um som mais grave. A gente aprendeu a calcular isso aí. E a gente viu que na luz também acontece isso. Pessoal, pode acontecer de você estar dirigindo um carro. E daí você olha para o sinaleiro, ao invés de ver vermelho, você vai ver verde. Por causa do efeito Doppler da luz, porque você está se aproximando, né? Não. Não dá. Sabe por que não dá? Porque o efeito Doppler da luz é em escala relativística. Ou seja, você só iria enxergar um negócio desse. Ah, está vermelho, você vê verde. Ou alguma coisa assim. Se você estivesse com um carro viajando, por exemplo, a 100 mil quilômetros por segundo. Cara, é uma velocidade muito absurda e não dá. Beleza? Então, efeito Doppler da luz acontece em relatividade para velocidades maiores. Fechou? Então, só para fechar essa parte de fenômeno aí, efeito Doppler. Vou deixar uma listinha com cinco exercícios para você resolver. Resolve. Qualquer dúvida, dá um retorno aí para mim que eu te respondo. Fechou? Dá o teu like se você gostou. Beleza? Está aí. Até a próxima aula, galera. A próxima aula a gente termina o anulatório, tá? Tchau, tchau. Tchau.